Neste vídeo, vamos praticar a derivada da potência através da aplicação da regra. Vamos derivar a função 1 sobre x. A que é que isto vai ser igual? Põe o vídeo em pausa e tenta fazer sozinho. À primeira vista, podes perguntar como é que a regra da derivada da potência se aplica aqui? A regra da potência apenas nos diz que, se quisermos derivar x elevado a n, se quisermos derivar isto, será igual ao expoente. Ora, o expoente é n e multiplicamos por x elevado a n menos 1. Baixamos o grau do expoente em uma unidade. Mas este caso não é aparentemente deste tipo. A chave é ver que 1 sobre x é o mesmo que x elevado a menos 1. Então, temos que fazer a derivada de x elevado a menos 1. Agora sim, isto já parece mais familiar. E isto vai ser igual ao expoente menos 1, que pegámos e trouxemos para a frente, vezes x elevado a menos 1, menos 1. E então, isto vai ser igual a menos x elevado a menos 2. E pronto, vamos fazer outro. Imagina que nos dizem que f de x é igual à raiz cúbica de x e queremos saber o que é o f' de x. Aconselho-te outra vez a fazeres uma pausa no vídeo e tentares fazer isto sozinho. Bem, mais uma vez podes dizer como é que eu derivo uma expressão como esta, principalmente se o que pretendo é utilizar a regra da derivada da potência. A ideia é reescrever isto sobre a forma de potência, reescrever uma raiz cúbica sobre a forma de potência que pode ser reescrita como x elevado a 1 terço. E então, para fazermos a derivada, passamos este 1 terço para aqui e vai ficar 1 terço de x elevado a 1 terço menos 1. Isto vai ser 1 terço vezes x elevado a 1 terço menos 1, que é menos 2 terços. E pronto, está feito. E assim, através destes dois exemplos, estás a ver como esta regra é bastante importante e muito poderosa. Estás a ver que dá para muito mais do que inicialmente parecia. Vamos fazer um outro exemplo, desta vez um mais desafiante e complicado. Digamos que queremos descobrir a derivada da raiz cúbica de x ao quadrado. O que é que isto vai ser? Bem, na verdade, neste caso não vamos descobrir qual é a derivada em geral. Vamos descobrir qual é a derivada para x igual a 8. Coloca o vídeo em pausa e, de novo, tenta fazer sozinho. Bem, primeiro vamos tentar saber o que é isto. Para começar, vamos ver o que é, em particular, quando x é igual a 8. O principal a reter é que esta função é do mesmo tipo, é a derivada em relação a x também. Bem, em vez de dizer raiz cúbica de x ao quadrado, podemos dizer que x ao quadrado elevado a 1 terço, que é a mesma coisa que a derivada de x ao quadrado elevado a um expoente. Temos uma potência de potência e podemos, então, considerar o produto dos expoentes. E, então, isto vai ser igual a 2 vezes 1 terço, ou seja, o expoente será 2 terços. E, agora, vou fazer isto aqui, trazer o 2 terços para a frente e fica 2 terços vezes x elevado a... Quanto é 2 terços menos 1? Bem, isto é 2 terços menos 3 terços, ou seja, vai ser menos 1 terço. Agora, queremos saber o que acontece quando x é igual a 8. Vamos, então, fazer o cálculo. Isto vai ser 2 terços vezes x, que é igual a 8 elevado a menos 1 terço. Bem, quanto é 8 elevado a 1 terço? 8 elevado a 1 terço será igual a 2. E, portanto, 8 elevado a menos 1 terço será 1 meio. É melhor fazer isto passo a passo. Então, isto vai ser igual a 2 terços vezes... Podemos fazer deste modo, 1 sobre 8 elevado a 1 terço. E, então, o que vamos ter é apenas 1 sobre 2. 2 terços vezes 1 meio. Bem, isto vai ser igual a 1 terço. E pronto, está feito.